O árbitro foi dada a largada! Ambos chegam praticamente juntos aí ao topo da torre e iniciam a puxada da mangueira de 2,5 e também muito para ele! Eliezer Martins Bangerotti aí, por favor comparecer à área de equipagem. Ambos iniciam aí a parte com malha e já finaliza aí o terceiro sargento mostrando a força aí, então vamos sair, hein? Ele vem forte! Ambos com a mangueira pressurizada já chegando aí ao final da pista e o terceiro sargento aí no Pará já começa o transporte da vítima junto com o primeiro-tenente aí de Chapecó. A vibração da torcida do Pará aí pessoal, hein? Contagem grande! Finaliza a torcida inteira! Tem o sargento Arruda diretamente do Pará e mostrando a força da maniçova aí no suco fico! Excelente! Primeiro-tenente aí, o Thiago Rousseau de Oliveira finaliza!